Fala pra gente, que eu sou a Nath. E a sua Isa. O que a gente vem fazer aqui hoje? Hoje a gente vem falar com vocês sobre o Chen, né gente? Toda a história que vocês estão pedindo pra gente desde janeiro, quando saiu tudo, toda essa polêmica, entre aspas, né? Polêmica pra Coreia. Só que a gente estava na Coreia quando tudo isso aconteceu. Sim, a gente estava fazendo como o Chen na Coreia, né? Doing like Chen. Doing like Chen. Porque assim, é uma expressão que a gente, tipo assim, cuyo de próprio punho, pois o Chen significa liberdade. Faça o que você tem vontade de fazer e não se importe com o que os outros vão pensar. Então a gente criou esse nosso lema. When in Korea, do it like Chen. E assim, ele é um grande precursor, né? Porque ele é um dos grandes idols da terceira geração, de um dos maiores grupos de todos os tempos, que trilhou caminhos inimagináveis. Porque a gente já havia tido idols que casaram da segunda geração, a gente já havia tido idols um pouco menos famosos da terceira geração que casaram também, mas assim, de um grupo tão proeminente. Porque quanto maior a família... Quanto maiores grupos, né? Na terceira geração. Então assim, é muito complicado. Ele realmente trilhou caminhos aí pra, sabe? Pessoas de outros grupos tão grandes quanto o Exo poder fazer as mesmas coisas, né? Porque escândalos de namoro a gente já teve, inclusive, dentro do Exo, escândalos de namoro. É, vocês entendem. Membros já namoraram, mas assim, é um assunto muito sério a pessoa aparecer casada e com um filho, né? Então a gente vai dissecar um pouco do que aconteceu, dar a nossa opinião, né? Essas coisas. Então, gente, foi exatamente no dia 13 de janeiro que saiu o rumor de que Chen estaria com uma namorada há muito tempo e que iria se casar com ela. É, todo mundo ficou, tipo, maluco. Mas como assim? Como assim? O Chen? Como assim? E a SM, inclusive, confirmou tudo isso com uma carta aberta que dizia o seguinte. Olá, essa é a SM Entertainment. Chen conhecer alguém precioso para ele vai se casar. A noiva não é uma celebridade e o casamento será realizado em particular, apenas com a presença de suas famílias. Para respeitar a opinião de suas famílias, o casamento e tudo relacionado a ele serão realizados em particular. Por isso, pedimos aos fãs e repórteres o seu entendimento. Chen continuará trabalhando duro como artista. Pedimos que vocês enviem muitas bênçãos e mensagens de comemoração a Chen. Obrigada. E não bastasse só a bomba de que ele iria casar, logo em seguida já veio também a confirmação de que a menina estaria grávida. Ou seja, era double news. Pá, 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 pá. Namorando há muito tempo para casar grávida. Não foi um rebuliço. A gente estando na Coreia, a gente percebeu, pelo menos pelas ruas, que a galera estava meio que cagando. É, o povo estava tipo, ah, o Chen, né? Legal! O Chen, que é o do Exo, que legal! Tipo assim, a galera... Só que, obviamente, tem assassins. A gente não chegou a ver com os nossos próprios olhos. Mas tiveram meninos que ficavam acampados na frente da sempre. Tipo, tire o Chen do grupo. Passa uma vergonha. Tipo, exigindo para tirar o Chen do Exo. Tipo, ah, mas... O que você dá o direito de exigir isso para a empresa? E o próprio Chen escreveu, né? Em suas redes sociais, uma carta que dizia o seguinte, explicando toda a situação dele. Olá, esse é o Chen. Estou escrevendo isso porque tenho algo a dizer aos nossos fãs. Não sei como começar isso e estou muito nervoso. Embora essas palavras não sejam suficientes. Estou escrevendo essa carta porque quero dizer honestamente aos nossos fãs, que nos deram tanto amor primeiro. Tenho uma namorada com dinheiro passando o resto da vida. Eu estava preocupada e preocupada com as situações que surgiriam como resultado dessa decisão. Mas estava discutindo com a agência e nossos membros porque queria anunciar as notícias pelo menos um pouco antes para não surpreender vocês com as notícias repentinas. E então uma bênção veio no meu caminho. Também me surpreendo, pois não posso fazer o que havia planejado com a agência e os membros. Mas essa bênção me deu mais força. Não poderia perder mais tempo pensando em quando ou como deveria anunciar isso. Então reuni minha coragem. Sou muito grata aos meus membros por me parabenizarem genuinamente depois de ouvir essas notícias. E agradeço profundamente aos nossos fãs por me enviarem tanto amor não merecido. Jamais esquecerei esse sentimento de gratidão. Darei o meu melhor em meu lugar sem mudar e retribuirei o amor que vocês sempre me deram. Obrigada, sempre. Bom, a carta é fofa. Sim. Mas já é bizarro. Amor não merecido. Amor não merecido. É muito bizarro. Aquele sentimento de ter que dar satisfação para os fãs, sabe? Tipo, de... Como se os fãs fossem donos da vida dele. Ele tem quase 30 anos, gente. Uma coisa que não entra na minha cabeça. Não entra. Não entra. But é a indústria do K-pop. Estamos acostumados com isso há 60 anos, que isso é assim. Mas ainda nos choca. Porque, pô, já passou muito tempo, sabe? O mundo já mudou muito. O mundo já globalizou muito. O K-pop hoje é uma coisa que é do mundo inteiro. Quando ele se retrata com as X-O-Els, não são só as X-O-Els coreanas que vão ler essa mensagem. Então é uma loucura pensar que ainda é tão arcaico. Tipo, parece que ainda estamos lendo uma carta de 2005, sabe? É uma coisa... É uma loucura. Tipo assim, a maioria das X-O-Els foram muito boas, como tudo. Queridinhas, né? Daram super bem. Deram muito amor pra ele. Inclusive, levantaram uma hashtag AlwaysWithChain no Twitter. Só que lógico que tem aquela parcela... Gente, eu penso assim. Toda parcela tóxica faz mais barulho do que a grande camada de pessoas do bem, né? Claro, porque elas foram lá na porta da empresa com cartazes, ficaram sentadas, mandando tirar o Chain do grupo. Então, tipo assim. Só que, cara, os meninos todos peitaram. Tipo assim, eles falaram, não, você faz o que você quiser, a gente vai continuar como um grupo promovendo como o Exo, todos nós aqui. Então, assim, virtualmente falando, internamente, ele não sofreu nenhuma repercussão. A empresa... Não tem como ter retaliação. Inclusive, até dentro dos contratos da empresa, eles não podem fazer mais nada. Ou eles são veteranos de casa, o Chain deve estar no exército esse ano. Então, não tem o quê sem querer tirar o Chain. É. Entendeu? Não tem muito que ela possa fazer quanto a isso. Uma coisa ruim, inclusive, que aconteceu uns dias pra trás, foi quando vazaram informações pessoais da esposa do Chain. Sim. Tipo, cacau, número de telefone. As fãs, é que são elas do mundo todo, até subiram a hashtag, é sempre que é Kim Jong-de, né? Tipo assim, pra falar o que tinha acontecido com o resto do fandom e cobrar explicações desse. Porque, gente, é muito triste já, tipo, se fosse uma celebridade, mas pelo menos eu acho que se fosse uma celebridade, a mãe do bebê do Chain, a esposa dele, ela estaria sabendo das repercussões disso, porque ela teria sofrido na própria pele. É, já teria sabido como lidar com isso. Agora, o moleque, que não é famoso, ela não, tipo, pagou pra isso, tipo, ela não tá ali pra isso e ela ainda tá grávida, tem que receber hate. Tipo, ela entrou no trabalho de parto, ela tá em, tipo assim, sabe, recuperando, tá em, sabe, nesse momento mais crucial na vida de uma mulher que ela acabou de entrar em trabalho de parto, ela tá recuperando de um, tipo assim, de dar à luz, uma coisa muito, né, dar à vida a alguém, amamentando. Cara, não faz sentido nenhum isso. Porque as pessoas não estão respeitando nem outro ser humano que não tem nada a ver com essa história, que é a filhinha. É, a criança, que, inclusive, nesse dia 29 de abril, ela nasceu, uma pequena bebezinha. Nós temos a nossa Baby Chain! Eu só queria saber o nome, pra saber como chamar. Você é rando, você fala tudo, cara. Vaza o nomezinho, só o nome, só o nomezinho, só o nomezinho, só o nomezinho, pra gente saber como é que a gente chama a nossa princesinha. Exatamente. Assim, a gente, como fã, tá muito, muito feliz, a gente tá na lua mesmo, sabe, porque eu acho que era tudo que eu queria mesmo, era ver um dos idols do meu grupo, tipo, preferido, assim, tipo, sabe? Tipo, casando, tendo filho. Formando uma família, sabe, um negócio que vai durar pra sempre, porque ele é pai agora, sabe? Tô esperando isso atinho, pode ir. Pode ir, pode vir, pode vir, gente. Revela os seus dois filhos, pode revelar. E pode revelar, galera. Agora pode vir todo mundo, a Baby Chain já pavimentou. A Baby Chain pode revelar que você tá casada também. Sim, sim. Só revela, gente. Não, Ju, pode vir. Essa Baby Chain perdoe, gente. Sim. Então, assim, a gente tá muito feliz, mas a gente quer ouvir de vocês, assim, porque teve muita controvérsia. A gente tá vendo, assim, casos de, igual, por exemplo, a Môme do Richo, que teve até, tipo, repercussão negativa no ocidente. Então, a gente quer saber de vocês, como é que vocês estão se sentindo com isso tudo? Porque, pra mim, ainda é muito surreal uma pessoa que paga suas próprias contas, tá aí trabalhando desde os 18 anos, tem que ficar dando explicação da vida dele. É um negócio que não tem que explicar nada. Que não é, que não é de explicação pra ninguém. É, tipo, ele pode chegar, tipo, gente, olha aí, olha que legal, eu vou casar e minha mãe tá grave. Tipo, se é só isso, pronto. É igual, tipo, sabe, igual o outro. Tipo, quem espera anunciando que tá gravando um videoclipe. Uhul! Era pra gente ficar vendo. Era pra você, sim. Tipo, assim, sabe, era pra gente ver um bebê no Planner Exo, no próximo comeback, mas não. Por causa das fãs nojentas, a gente não vai nem saber o nome do bebê. E ele tem que ter uma carta se pedindo desculpa pelo amor não merecido. Tipo, pedindo desculpa pelos fãs, não é o mínimo. Por estar recebendo o amor não merecido. A gente tem que... Não faz sentido nenhum, Floreia. Eu nunca vou entender isso no K-pop. Jane, muito obrigada por ter pavimentado esse caminho. Porque você foi essencial. Por ter levado nas costas mesmo, sabe? Isso foi essencial. Quando a gente tiver no futuro, daqui a uns 10 anos, e aí, quando for melhor do que tudo, todo mundo vai olhar pra trás e falar, nossa, vocês lembram do primeiro? Tipo, assim, cara que realmente era de um grupo gigantesco que peitou todo mundo e teve um filho, uma menina, e casou. Então, Dê, tu fez história, meu filho. Exatamente. Ele é maravilhoso. A gente continua fazendo como o Chen, gente. Do ele like Chen. Do ele like Chen. Não liga pro que os outros pensam. Faça o que você quer fazer, o que te deixa feliz. Se te faz feliz, se te faz bem. Se você não tá machucando ninguém, se é listo, te convém. Pode fazer isso. Então é isso, gente. A gente tá muito feliz e a gente quer logo esse bebezão. Então é isso. Comenta aqui embaixo o que você achou disso tudo. Não deixa de dar like nesse vídeo, que é muito importante. Muito importante. Compartilhar com todas as sexualas que você conhece. E se você vê alguém dando algum tipo de hate, principalmente se for ocidental, cara, só bloqueia e segue a vida. Porque, sério. Não vale a pena. Já basta estar surtada de lá. Não vou ser surtada aqui, não, hein, gente? Então é isso, gente. Amamos vocês. Um beijo. Anjão.